Senhoras e senhores do júri, eu sei que passaram a manhã toda ouvindo o Sr. Bruegel falar. Sei que estão com fome. O que vou lhes dizer não vai demorar muito. Eu não gosto de Alexander Cullen. Não creio que seja uma boa pessoa. Não espero que gostem dele. Ele foi um péssimo marido para as três esposas que teve. Tem sido uma influência negativa na vida dos seus enteados. Ele burlou o município, seus sócios, seus funcionários. Vem pagando milhares de dólares em penalidades e multas ao longo dos anos. Eu não gosto dele. Vou lhes dizer algumas coisas no decorrer desse julgamento. Que os farão gostar dele menos ainda. Mas isso não é um concurso de popularidade. É um julgamento. E o fato mais importante e comprovado deste processo é que Alexander Cullen estava em outro local quando esses crimes horrorosos foram cometidos. O Estado não está medindo esforços. Tem uma equipe colhendo até detalhes não pertinentes ao caso. Mas o que eu quero dos senhores é uma só coisa. Só isso. Uma coisa. Quero que perguntem a si mesmos não gostar desse homem é a razão para condená-lo por assassinato? Bom apetite. Até mais tarde.